Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento da temporada, nesse caso, o segundo trimestre de 2024, estamos aqui no aquecimento, segundo trimestre de 2024, virou tradição, está fechando aqui um ano de aquecimento da temporada, a primeira delas feita no segundo trimestre de 2023, todas elas disponíveis no canal, está alinhando aqui o que a gente tem de expectativa para o portfólio, do macro para o micro, sem previsões de resultado, preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas que o mercado costuma utilizar e que não fazem qualquer sentido, apenas procurando alinhar a visão para os ativos do portfólio. Esse daqui é o olhar com o qual a gente entra na temporada, à medida que forem saídos os resultados. Isso aqui é interessante fazer, especialmente, porque quando começa a sair resultado num ritmo muito forte, eu acabo não conseguindo dar a brecha para vocês de, olha, falar coisas mais aprofundadas o tempo todo, porque é muita coisa para avaliar ao mesmo tempo. Então, isso daqui é algo que a gente sempre pode revisitar para entender, pô, como é que o Cassiano estava olhando para aquele ativo naquele momento, certo? Ativos vão estar em ordem alfabética por ticker, pelo código de negociação. Links para as análises, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para as análises do primeiro trimestre de 2024, todos os ativos avaliados, certo? O portfólio agora com 32 ativos, o mesmo número que no trimestre anterior, a gente veio de uma redução, se não me engano, do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre, a gente teve a saída de Banco do Brasil e Soja 3, boa safra e semente. O cenário, a gente começa, então, como sempre, com o cenário geral, começando pelo doméstico, certo? Brasil, a gente atingiu algum nível de resistência no macro, as falas do governo gerando pressão de curto prazo em dólares e juros, especialmente curva de juros, certo? Que acaba afetando a tomada de decisão para investimento. Desastre no Rio Grande do Sul pressionando a inflação no curto prazo, nada que eu veja como se arrastando ele estruturalmente na inflação, mas no curto prazo a gente tem algum nível de pressão, que justamente causa um efeito ali de leve, de atuar de forma mais previdente do Banco Central, certo? Então, não tão agressivo na redução dos juros. A inflação que já vinha com algum nível de resistência, dado que estava em níveis bem mais baixos, após a redução mais robusta, é outro fator que segura um pouco a continuidade da inflexão do macro, com taxas de desemprigos em níveis mais baixos, que mostra justamente uma economia mais resiliente, mais robusta, e a evolução contínua dos dados econômicos que têm se mostrado resilientes, seja PIB, seja venda de varejo e por aí vai, o que incitou justamente a parada da redução nos níveis de juros. Algo que eu vejo como um momentâneo com a evolução dos fatores citados. Eu vejo que a gente tem várias pressões que são não estruturais de curtíssimo prazo. Com relação ao governo, por exemplo, eles não têm como manter essa bravata por muito tempo, como a gente tem visto acontecer. A questão do Rio Grande do Sul deve se dissipar naturalmente nos números e eventualmente voltar a algum nível de normalidade. Então a gente tem ali níveis de juros nesse nível. Devem começar a ter algum nível de pressão em emprego, e aí a gente deve ter justamente fatores que levam à continuidade da redução dos juros. Falando do cenário global, a gente tem cenários diversos, mas direcionamento relativamente positivo quando eu vejo o somatório da coisa como um todo, e é mais importante do que isso, positivo ou não, bem alinhado com o que a gente vem falando há bastante tempo. A política monetária tem início próximo de afrouxamento nos Estados Unidos. A gente vê a continuidade consistente da subida da taxa de desemprego, algo que eu comentei aqui como... Dei bastante relevância, dada a importância que aquilo ali tem. Algo que o Fed não pode estar ao luxo de deixar ganhar ritmo. Uma vez que eu tenho um efeito de retroalimentação, quando eu tenho o início da subida mais agressiva da taxa de desemprego, a taxa de desemprego começa a subir, eu tenho ali uma menor quantidade de... menor agregado de massa salarial, que começa a gerar menos consumo, e aí gera menos necessidade de trabalho, que gera mais desemprego, então começa a ter um nível de retroalimentação que o Fed simplesmente não pode deixar acontecer. Especialmente levando em consideração que eu tenho um lag, uma distância entre a redução, o aumento da taxa de juros, e o efeito daquilo ali na economia como um todo. Então tem que se começar a pensar mais agressivamente na redução daquela taxa. A inflação também se mostrando em contínuo arrefecimento, a gente viu, apesar de não ter atingido ali a meta de 2%, a queda mais recente do CPI, do Consumer Price Index, o IPCA deles, de modo que, inclusive o core ali, de modo que a gente começa a ver a continuidade após uma pausa, algum nível de volatilidade, uma continuidade do arrefecimento inflacionário, que também é outro ponto que pressiona para a redução dos juros lá fora. A economia deles continua resiliente, longe de uma recessão, mas são fatores que tem que levar em consideração justamente para não empurrar para o além do que deveria a restrição monetária americana. Então eu vejo o início da redução dos juros bem próximo. Na zona do euro, a gente tem a continuidade do arrefecimento inflacionário, Banco Central Europeu iniciando o corte de juros como esperado, 0,25 pontos percentuais em junho, a economia continua resiliente. Na China, a gente tem o contínuo arrefecimento econômico, como esperado e comentado aqui inúmeras vezes, agora com sinais mais claros, como o PIB divulgado do segundo trimestre de 2024, que veio em 4,7%, mesmo com a dinâmica de apoio à economia que eles têm tentado lá para alimentar, para dar algum nível de estímulo econômico, alinhado com o que eu venho falando constantemente aqui, com a capacidade de entrega dos 5% de crescimento anual planejados, entra em dúvida. E a gente já estava falando dessa meta de 5% como uma meta que para o país como a China já é consideravelmente baixa. Então assim, não vejo o auxílio do governo chinês com estímulos, com o poder de resolver isso, especialmente o tipo de estímulo que eles estão fazendo, o tipo de auxílio que eles estão dando. Se o Jinping continua parecendo mais focado em segurança local e geopolítica do que crescimento econômico, então assim, não vejo como problemático para o portfólio, mas sim para os ativos que a gente comenta aqui consistentemente como ativos de mineração, dado o reflexo que isso daqui deve ter no preço do minério de ferro e aí afeta diretamente operações como Vale, CCN Mineração e por aí vai. Algo que a gente comenta consistentemente. Importante ressaltar que a dinâmica apresentada doméstica e exterior não tem impedido a evolução contínua das operações do portfólio, seja nível de juros, que está um delta mais alto, dólar, dinâmica concorrencial, etc. A gente tem teses que continuam alinhadas independente de início de corte de juros nos Estados Unidos ou velocidade maior ou menor de corte de juros aqui no Brasil, mais do que isso, forte derretimento nos preços que teve continuidade no período entre esses trimestres, o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2024, que melhora agressivamente a dinâmica de custo-benefício das alocações. A gente viu, por exemplo, o caso da Ambipar recentemente. A gente passa, então, aos setores para dar uma ideia do posicionamento, da visão geral de onde o portfólio toca, de como é que a gente está alocado. Começando com a alimentação e aí estamos falando de Minerva e Zemp, a dinâmica de operações é completamente diferente, mas ambas com vínculo à alimentação. Passamos a construção civil com o Cirela, MRV e Melnick, abarcando grande parte das faixas de renda, se expondo ao setor de forma ampla, com a Melnick ali, inclusive, tocando mais forte na região específica ali do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana. Após isso, educação, com Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Dux, um portfólio de educação bem diversificado, entrega operacional consistente de todas as posições, o setor descontado como um todo, sem qualquer sentido, pelo PTSD ali, pelo estresse pós-traumático do mercado com relação ao setor de educação especificamente. Indústria de varejo, com alpargatas, mobile e multi, antiga multilaser, chamo de indústria de varejo por ser uma indústria com vínculo próximo ao varejo, a gente acaba tendo algum nível de correlação da qualidade operacional, está nesse momento com todas as operações, sentindo um momento econômico, mas a gente vê aí uma liberação consistente do consumo cada vez mais, abrindo espaço, a gente tem os dados de varejo há cinco meses consecutivos positivos, então deve ter algum nível de efeito nessas operações. Isso a gente viu especificamente explicado ali na análise da Mobi. Infraestrutura elétrica com Engie, Serena e Neo Energia, duas bem diversificadas, a Engie e a Neo Energia, e de grande porte, e uma com maior vínculo com energias sustentáveis, e aí eu estou falando, obviamente, da Serena, que tem aí expandido agressivamente, especialmente na parte eólica, indo inclusive com operações dos Estados Unidos no Texas. Instituições financeiras com Banco PAN, BR Partners, XP, exposição a baixa renda com operação forte no segmento, caso do Banco PAN, e duas com vínculo ao mercado de capitais, com benefício a ser aferido pela redução do risco percebido, algo que a gente comenta consistentemente nas análises dessas operações. Saúde com Fleury e Odontor Prev, primeira com forte evolução contratada, dada a fusão com a Rime e Pardini, e a segunda com descasamento do preço versus entrega consistente, caso do Odontor Prev. Serviços industriais com Ambipar e Oceanpatch, vínculo secundário à indústria, com a demanda consistente, dado, independente de positivo ou negativo, a indústria continua demandando prestação de serviço e sem as pressões específicas dos setores atendidos, o que acaba sendo bem positivo para a gente. Fechamos aqui os setores específicos com varejo, com Casas Bahia, varejo PET com a PET, varejo alimentar com açaí, varejo de moda com Guararapes e Lojas Renner, um setor com forte relevância na economia brasileira, especificamente a nossa economia que ainda opera muito dependente de varejo, natural a representatividade maior de operações aqui na operação, e o restante se divide entre Iguatemi, que eu vejo aqui como alta renda, com foco em alta renda, a Azul, aviação, o grid, infraestrutura, tecnologia, infraestrutura de tech, de tecnologia, especialmente ali vinculada a varejo, a InfraCommerce também, infraestrutura tech e logística, vinculada ao varejo também, a Klabin como indústria e log como logística. Tendo uma visão da divisão por setores, a gente passa as operações em ordem alfabética por ticker, começamos aí com Alpargatas, a continuidade da melhoria que a gente tem visto no operacional financeiro com a reestruturação é algo que é esperado para esse trimestre, está incluindo geração de caixa e melhoria na estrutura de capital, endividamento, alavancagem, o estoque, os estoques já em níveis mais tranquilos deixam de ser uma alavanca de redução de melhoria da liquidez, não devemos mais ver grandes alterações no estoque, a parceria com a Dolce & Gabbana foi muito positiva, a coleção toda é liquidada em 3 dias com filas enormes, o que é uma injeção de caixa, não é nada absurdo, mas é uma injeção de caixa, nenhuma, acho eu que não é algo nada absurdo, vamos ver quando chegar os resultados, nenhuma expectativa muito positiva para a parte internacional, especialmente a Europa, que como a gente comentou deve levar mais um tempo, mas a dinâmica já se mostra cada vez mais positiva como comentado na análise passada, a Rothies, a parte dos Estados Unidos da startup, sempre observada para compreender a evolução sem grande foco no momento, mas está indo em uma direção positiva de melhoria contínua, Ambipar, como dito na análise passada, preço com queda sem qualquer sentido, agora a gente vê a realidade se impondo progressivamente, ainda muito longe de algo que eu vejo como realista, o último haircut na posição foi perto dos R$67 por ação, então muito longe ainda, mas estamos aí no R$27, só mais R$40 para subir, vou observar a continuidade do Layability Management, da gestão da alavancagem, dado justamente o enrosco no primeiro trimestre de 2024, que eles fizeram ali, acho que eles incorreram em algum nível de erro, de overlap, de sobreposição de alavancagem que não precisava ter acontecido, fora isso, nada além da continuidade da entrega positiva, consistente, e observação da dinâmica da alavancagem sem qualquer preocupação, a meta ali dada de 2,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA em 12 meses deve acelerar essa redução da alavancagem pela gestão. Açaí, expectativa de contínua melhoria no operação financeira, acompanhamento das margens das lojas convertidas, novo aumento ali de margem seria muito positivo, elas já vinham numa melhoria contínua, as lojas do extra convertidas, essa continuidade seria bem positiva e acabaria refletindo fortemente no consolidado como a gente tem visto, o resultado líquido positivo será um algo a mais dado a alavancagem, ela tem entregue consistentemente, mas a consistência ajudaria, a geração de caixa resiliente é esperada, a continuidade de uma geração de caixa forte, olhando para a dinâmica de redução da alavancagem, nova aceleração da expectativa, aproxima a operação de um cenário mais positivo, então a gente teve uma redução da expectativa de fechamento do ano no que tange a alavancagem no trimestre passado, se a gente tiver mais uma dessa é melhor ainda, sinal de que a gente está acelerando mais rápido ainda a desalavancagem da operação, seja por redução de dívida líquida, seja por aumento de EBITDA, é bem positivo, vendas no varejo não indicativo de consumo forte no trimestre, que deve ser mais um ponto positivo para a operação. Azul, acompanhamento da evolução da desalavancagem é algo que a gente está olhando sempre de perto, falas da gestão sobre possível fusão com a Gol, além da conversa com o governo sobre pacote de ajuda, nível de uso da Embraer, a gente compra bastante avião da Embraer, ele pode trazer facilitações com o BNDES, dado justamente a fala do Mercadante recentemente dizendo que operações aqui do Brasil deveriam comprar aviões da Embraer, falando mais especificamente da Gol e da Latam, a gente já faz parte desse hall que compra bastante da Embraer, então é algo positivo em influência com relação à positividade de financiamento, por exemplo, delta subsidiado do governo, especialmente o BNDES, acompanhamento dos efeitos do dólar e petróleo é algo relevante, especialmente com as falas mais recentes do governo, que por mais que dê uma apontada de curto prazo, pode ter ali alguma fala da gestão explicando como fica essa dinâmica e justamente ver como a operação vê a dinâmica no curto, médio prazo. É algo que eles devem comentar porque eles devem ser questionados dado que é uma questão que afeta diretamente a operação, talvez não essa apontada de curto prazo, porque eles têm como se defender daquilo, mas de qualquer forma é algo pra se ver. A expectativa de melhoria da qualidade operacional ano contra ano é algo dado pra não dizer que eu estou esperando mais um recorde pro trimestre, que é o que a gente tem visto ser entregue constantemente, é bit da recorde, é bit da recorde, é bit da recorde, um atrás do outro. E também expectativa de continuidade da redução na alavancagem, mesmo que módica, sem foco no resultado líquido nesse momento, mas a redução do prejuízo já seria um algo a mais. Minerva, aguardando informações sobre o desenvolvimento da compra das plantas da Marfrig, especialmente estratégia pra lidar com o bloqueio que foi feito no Uruguai, algo que eu vejo como possível de ser revertido pela dinâmica do governo atual, esperando operacional financeiro sólido com continuidade da arbitragem de mercados, entre mercados, com a redução da participação da China, e com continuidade de forte geração de caixa, indicativo da velocidade do retorno da alavancagem pela compra da Marfrig e do quão rápido aquilo ali consegue ser feito. O acompanhamento da participação do mercado doméstico na divisão Brasil é algo pra se olhar também, a gente teve um forte ganho de relevância do mercado doméstico e não tanto a exportação no trimestre passado, e isso daí muda a forma de avaliação dessa parte específica ali, a indústria Brasil, se a gente tiver uma continuidade nessa dinâmica de alteração ali de menos exportação aqui da indústria Brasil e mais vinculada ao mercado doméstico, a gente tem que começar a olhar a operação, aquela parte da operação de uma forma diferente. Grupo Caso Bahia, continuidade da reestruturação iniciada no terceiro trimestre de 2023, a expectativa do operacional financeiro mostrando efeito de reestruturação mais claramente é o que deve ter nesse trimestre, está saindo ali do negativo para um positivo menos pujante, a gente já tinha visto algum nível de evolução no trimestre passado, a gente deve começar a ver agora algum nível mais forte de positividade na entrega do operacional financeiro quando eu falo de margem ebite e por aí vai. devemos ter um proforma da renegociação da dívida, o que foi aprovado recentemente, a questão da recuperação extrajudicial, o que pode, o que resolve de uma vez por todas a reestrutura de capital já deixou de ser um problema, mas agora, oficialmente, oficializado, vai aparecer, vai começar a aparecer no resultado, imagina eu que a partir do terceiro trimestre, mas a gente já deve ter um proforma divulgado no segundo. Foco do olhar nas medidas sendo implementadas para a melhoria da dinâmica de fluxo de caixa, implementação do FIDIC, especialmente para a substituição do CDCI, melhorias operacionais de performance comercial sem expectativa de linearidade, não espero que a melhoria da operação seja sempre contínua e na mesma proporção trimestre a trimestre, mas eu vejo uma dinâmica bem mais clara nesse momento e a gente deve ter mais informação à medida que tem o resultado. Espero ter ainda mais clareza da trajetória, agora com a ideia de timing, de quanto tempo deve levar para chegar no topo, mais realista dado que a gente está começando a ir até um horizonte mais aberto. Devemos ter continuidade na entrega do banco, lembrando que a gente deve ter algum nível de evolução nos níveis de perda dos empréstimos do banco, com retorno após um efeito pontual que era bem positivo com redução forte do nível de perda, a gente deve ter um retorno, na verdade, a níveis casados com que a gente vinha entregando consistentemente. Absolutamente nenhuma preocupação vindo de um extra positivo para a normalização, assim como a monetização de créditos tributários versus demandas judiciais e por aí vai. Curioso com a continuidade da evolução do Casos Bahia-Edge e possíveis novas medidas. No último trimestre eles tiveram várias inovações ali, é possível que eles tenham novas à medida que a gente vai evoluindo, de novas criações, ideias, as evoluções. Banco PAN, a expectativa de continuidade da entrega, com continuidade da aceleração da expansão operacional, já filtrando para o resultado líquido, como a gente viu no trimestre passado. Originação, deve ter continuidade de níveis fortes de entregas, possivelmente um novo recorde histórico, que foi o que a gente viu no trimestre passado. retomada de emissão de cartões começada, iniciada no quarto trimestre de 2023, é algo a acompanhar para a compreensão dessa dinâmica, empréstimos pessoais vinha com forte crescimento, a gente tem que acompanhar o ganho ali de relevância, era bem pequeno, era responsável por 1% da carteira de crédito, se tiver continuidade do crescimento daquelas proporções, é possível que comece a ganhar algum nível de força maior. A continuidade da redução da inadimplência seria ótimo, mas a gente teve uma apontada sazonal no primeiro trimestre de 2024, no over 15 a 90 dias, que pode trazer algum nível de pressão, dado que o que tem de continuidade ali acaba virando o over 90, que é justamente como a antimédia inadimplência. Acompanhar também o PDD, a previsão para duvidores, provisão para duvidores, devedores duvidosos, com o crescimento da carteira, nenhum problema, mas é algo que deve ter algum nível de efeito com o crescimento da carteira por conservadorismo. BR Partners, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a presença de percepção de risco alta ainda, deve segurar o operacional financeiro sem grandes evoluções esperadas, mas um resultado consistente deve ser entregue. Cogna, continuidade do crescimento da receita líquida da Croton, com algum arrefecimento, dado que a gente está crescendo sobre bases mais fortes já, acompanhamento da evolução da Vasta junto ao governo, é algo que a gente tem feito consistentemente, a expectativa de forte geração de caixa após investimentos e por conseguinte redução na alavancagem, restante a continuidade da entrega com melhoria progressiva. Com dinâmica de custos com foco em marketing, que deve levar a algum nível de pressão à margem ebítida, não vejo como problema por simplesmente a operação investindo na marca. Cruzeiro do seu educacional, com expectativa de continuidade na entrega de bom resultado, acompanhamento acompanhamento da dinâmica de base de alunos versus ticket médio, ela aqui com a expansão da base com maior foco, então muito mais focada no giro do que na margem, diferente das outras duas, Edux e Cogna, está esperada a geração de caixa forte como de costume. Cirela, entregas consistentes, está aí a operação resiliente é o que a gente espera, a operação financeira com entrega robusta e consistente, como dito, a prévia já com indicativo de menor número de lançamentos, a operação trabalhando de forma conservadora, o que eu vejo como muito positivo, esperada a redução dos estoques, dado o menor número de lançamentos, o que é positivo, a operação trabalhando com menor estoque, permite a ela não carregar empreendimento para frente, que eventualmente pode ser uma presilha de capital, empreendendo capital. Engie, expectativa de continuidade na entrega do bom resultado, veremos se o conjunto fotovoltaico já aparecerá no resultado, aquele conjunto de quatro, quatro campos fotovoltaicos, alguma coisa assim, isso é um conjunto grande que a gente comprou aí, que ainda não apareceu, já apareceu a venda da Pampa Sul, já apareceu a venda da participação da TAG, afetando o resultado, ainda não apareceu o positivo desse conjunto que foi fechada a compra no trimestre passado. Imagino que a gente já deve haver pelo menos um proforma. observar se a gestão vai falar sobre a situação hídrica e efeitos nos ativos, não espero grandes efeitos, mas é algo que é interessante ouvir eles falando. Fleury, ponto focal é a integração com a Herme Pardini, especialmente ganhos com sinergia, restante a evolução incremental da operação, sem alteração esperada na estrutura de capital, no que está tivesse a continuidade de mais informação sobre isso, acompanhamento trimestral. Guararapes, esperada continuidade da melhoria operacional da Midway, acompanhamento dos níveis de inadimplência é algo que a gente vai fazer constantemente, não tem descido da forma mais agressiva, tem melhorado especialmente empréstimo pessoal, mas a parte de cartão de crédito ainda está em níveis meio resistentes a uma queda mais agressiva. operação de varejo de moda com possível melhoria, com evolução de dados do varejo vistos, que a gente tem aqui afetando todas as operações de varejo que tem no portfólio, dinâmica positiva com inserção da taxa para imposto de importação, de taxa para importação até 50 dólares, isso daqui deve afetar ela, lojas Renner e outras operações, isso daí para os próximos trimestres, mas a gente deve ter algum nível de comentário dado que deve começar agora no final de julho a tributação ali em Aliexpress, XIN e por aí vai. Consolidado deve vir com forte evolução ano contra ano, especialmente pela melhoria da Midway, esperada a continuidade da geração de caixa com menor força à medida que se reduz a proveniência de caixa da redução da necessidade de capital de giro. InfraCommerce aguardando informações para entender o andamento das mudanças com o novo Sion, aí pode ter uma ideia da dinâmica e poder ter justamente uma ideia da dinâmica futura e temporalidade do quão rápido vai essa evolução, de para onde vai essa evolução, do que é necessário ainda fazer ou não fazer. Com a avaliação dos índices de qualidade, certo faturamento por cabeça e por aí vai, e da evolução do endividamento que foi algo que chamou a atenção do pessoal, apavorou o pessoal negativamente, vamos ver como é que evolui. A gente tinha um trimestre ali que era claramente sazonalmente mais fraco, a gente vai ver agora justamente como é que vai um segundo trimestre, especialmente com a nova dinâmica dada. E o Atemir, continuidade da forte entrega operacional é esperado, ajustes no portfólio com vendas e compras de participação, a gente viu a compra de participação no Rio Sul, onde a gente vai fazer gestão do shopping, vendas aí de participações como São Carlos, se não me engano, não lembro agora quais foram os shoppings que foram vendidos, mas daí afeta o portfólio da operação, além da evolução das inovações como o Atemir Brasília, que está passando por um retrofit, e a fala da gestão sobre a continuidade da dinâmica de evolução, investimentos em novos empreendimentos e por aí vai. A expectativa da margem ebítida positiva na parte do varejo, o Atemir 365 e o iRetail, talvez com um efeito negativo ainda da saída da Balenciaga, que começou a fazer a operação sozinha, ainda incomodando. Pode ser que a gente ainda tenha algum nível de incômodo ali. está olhada na evolução do bairro Casa Figueira, sem expectativa, é um projeto de longuíssimo prazo. Clabin, consistência na entrega do resultado é o esperado, sem grandes alterações, momento levemente mais pressionado, mas ainda assim com a evolução contínua da baixa mais forte, que se não me engano foi no quarto trimestre ou primeiro trimestre de 2004, acho que no quarto, mas as análises estão no canal. Acompanhar ali o nível de participação da celulose no EBIT, que bateu 40% no trimestre passado, não é a coisa mais comum a gente ter toda essa contribuição de papel, de celulose, geralmente a gente tem maior participação ali, participação mais forte de bens de valor agregado mais forte, como Craftline, papel, cartão e por aí vai. A evolução do projeto Figueira em ramp-up também vai ser observada, algum nível de pressão na alavancagem com o projeto Caetês é esperado, está casado com o comentado no quarto trimestre de 2023, possível pressão desta alavancagem no resultado líquido também é algo que a gente pode esperar, mas nada que justifique vagamente o preço do ativo. Log, efeito por a forma das últimas vendas de ativos, é algo a se observar no resultado, a gente teve agora mais dois galpões vendidos, e possível falar da gestão sobre a atuação como desenvolvedora, não apenas essas vendas como reciclagem de ativos. me parece que eles estão começando a se empolgar com a ideia de fazer galpões para terceiros e trabalhar mais como desenvolvedor, eu acho que é uma vertente bem positiva que abre um espaço para ganho bem agressivo. A expectativa de melhoria no resultado líquido e FFO está com o efeito de reciclagem de ativos e redução na alavancagem, o restante é a continuidade na entrega de um ótimo resultado, lembrando que a gestão pretende manter a dívida líquida estável. A gente deve ter algum nível de novos projetos, dado que a gente está vendendo ativos, ganhando, se não me engano, esse último foi 41% de margem bruta na venda dos galpões, então dinâmica positiva. Lojas Renner, a Realize, a partir da financeira é o que tem a observar mais de perto, vem melhorando e a continuidade é esperada, aumento de geração de resultado positivo é a expectativa, ainda de implância é sempre algo a observar, mas a operação vem com melhoria ali, o varejo de moda deve ter melhoria contínua, o centro de distribuição, o CD deles, ainda deve ter algum efeito de pressão no curtíssimo prazo, até o quarto trimestre deve estar zerado, talvez algum efeito leve do desastre no Rio Grande do Sul, com atraso de vendas, algum nível de desconforto, mas nada relevante efetivamente para a operação, resultado líquido deve continuar positivo. A Moble, melhoria no cenário de consumo afetando o GMV é esperado, a gente vê isso acontecendo consistentemente nos últimos dois trimestres, os dados de varejo reforçam essa expectativa, deve dar uma ideia da potencialização de ganhos com o ganho de escala. O foco na conservação de caixa é algo que a operação tem algum tempo já, o quadro de liquidez deve se mostrar com folga, como vem se mostrando, redução ou não redução, a melhoria nas margens de contribuição seria um plus, mas já vem continuamente melhorando, então assim, eu já estou sobre uma base forte, então não tem aí provavelmente uma expectativa de melhoria, uma manutenção já seria ok de forma positiva. A Melnick, prévia operacional, veio sem lançamentos, com vendas partindo apenas de estoques em níveis mais baixos, o que deve trazer uma operação financeira menos exuberante, como dito no primeiro trimestre de 2024, não esperava linearidade na entrega dessa qualidade operacional agressiva que a gente teve no quarto trimestre e no primeiro trimestre desse ano, é natural, sendo uma operação de menor porte, ter alguma intermitência na entrega, eu não estou produzindo sempre naquele nível agressivo, tem trimestres mais fortes, trimestres menos fortes, nada além do natural. A evolução da redução do estoque com o não acúmulo relevante das entregas do ano é algo que é esperado e que vai ser bem positivo, agora com a venda só de estoques no trimestre deve ter essa continuidade, a continuidade da posição de caixa líquida é virtualmente uma certeza, mais informação sobre efeitos do desastre do Rio Grande do Sul sobre a operação que opera em Porto Alegre região metropolitana, devem ser dadas mais informações, o impacto não deve ser grande, mas deve afetar o prazo de entrega das operações, isso tudo comentado como não problemático na análise do primeiro trimestre. A multi, depois de forte evolução da operação financeira no primeiro trimestre de 1994, a expectativa é de forte continuidade na melhoria dessa entrega operacional financeira, ainda não no ponto ótimo, mas com forte evolução versus o período anterior, especialmente apoiado pelos dados do varejo que, como eu disse, vem crescendo vendas no varejo há cinco meses consecutivos. manutenção da posição de caixa líquido sem grande geração de caixa é a expectativa, o nível de estoque total deve se manter, ponto ali, é um ponto mais confortável de acordo com a gestão, deve ter algum nível de mudança das parcelas dentro do estoque, de entrega, entregue em trânsito e pedida, mas o nível total dos estoques deve se manter. A gente claramente espera uma pérola do CEO naquela mensagem do CEO que vem no release, é novamente, fatalmente algo esperado. Acompanhar a reação com a implementação da nova política comercial também é algo para observar durante a teleconferência, mas isso aqui tem tido uma recepção bem mais positiva do que o esperado como comentado no trimestre anterior. A MRV, melhoria contínua na operação financeira ou esperado, recuperando a qualidade operacional que a gente tinha anteriormente, que é apoiada pela prévia operacional com recorde de vendas, forte venda sobre oferta, velocidade de vendas, e margem bruta das novas safras na faixa dos 34%, que é bem acima do que a gente tinha pouco tempo atrás. Geração de caixa pressionado no consolidado pela Resia, a incorporadora no virtualmente zero ali, o zero a zero virtual, como na prévia foi discriminado, a possibilidade de mais informação sobre um possível spin-off da Resia é algo que eu vou observar, esperada aí a continuidade da redução da alavancagem na operação da MRV aqui no Brasil, que é a Ascência e a MRV, MRV ali, a incorporadora. Neoenergia, expectativa de continuidade na entrega de ótimo resultado, estabilidade da alavancagem e informação sobre a JV, a Joint Venture, de desenvolvimento de projetos, de crédito de carbono, é algo que a gente vai ter ali com um pouco mais de informação, um pouco mais de cor. Neogrid, esperada a continuidade da reestruturação, troca de faturamento num cor por faturamento cor, faturamento núcleo ali, da operação do que eles querem operar daqui para frente, a continuidade da redução do faturamento internacional também é uma expectativa, nenhuma expectativa de grande melhora no operacional financeiro, a melhoria do cenário em consumo pode surpreender positivamente, dados do varejo, como dito pela enésima vez, consistentemente fortes há algum tempo já. A operação deve se manter com posição de caixa líquido, sem grande dificuldade, a nova forma de abrir as unidades de negócio é bem positiva, permitindo mais aprofundamento, a gente olha especialmente para a parte ali da área execução de varejo, que tem menor tamanho e tem aí um ganho de escala maior a ser tido que pode refletir bem positivamente na operação. Hoje em dia ela é um drag, ela acaba segurando a operação, mas no futuro pode vir ali a contribuir agressivamente. Odonto Prev, expectativa de continuidade na entrega, de resultados ali alinhados com o que a gente vem colocando análise após análise. Ocean Pact, devemos ter forte entrega na operação financeira, em linha com o primeiro trimestre de 2024, como comentado pela gestão no trimestre passado. Diária média sempre é algo acompanhado, a manutenção já é bem positiva, mas é esperado a continuidade da ampliação quando eu penso médio prazo, dado a dinâmica do setor, que foi comentado no trimestre passado. Assim como o casamento de taxa de ocupação efetiva com taxa de ocupação prevista, é algo que a gente também sempre avalia. Backlog deve continuar muito robusto, a carteira de pedidos, mesmo com forte execução que tem sido feita todo o trimestre. Olhar ali o resultado do líquido, sempre levando em consideração a depreciação, mas mesmo pré-retirada da depreciação deve vir positivo, a gente já está ali em níveis de lucro líquido contábil positivo sendo entregues a pelo menos dois, três trimestres. A dinâmica de fluxo de caixa é sempre relevante, a expectativa é positiva com finalização do CAPEX de crescimento, investimentos para crescimento, além disso, a gente tem ali a dependência muito mais de necessidade de capital de giro para adaptação das embarcações para contrato e isso daí não é relevante. É questão de intermitência de um trimestre um pouco mais demanda de caixa, outro trimestre com liberação de caixa, então não é algo que propriamente seja um problema para a gente. A alavancagem com instabilidade ou leve oscilação está para baixo. Setor deve se manter muito positivo para a operação, a Petrobras bem alinhada positivamente para a operação, não para os funcionários da Petrobras, para a gente está muito alinhado, certo? Deve ser usado cada vez mais como forma de fazer política pública, vai demandar serviço para caramba, a gente está aqui para atender. Possível informação mais específica sobre a recompra de dívidas, que deve ser feita mais para frente no ano para a liability management, para a troca de dívida cara por dívida barata, alongamento, está se aproveitando da janela para pré-pagamento sem multa ou problema que vai ser dada. As datas estão no trimestre passado, mas a gente tem um espaço para poder melhorar a estrutura de capital sem multa, sem nada. Pets, grande foco na fusão com a Cobase, deve ter mais informação, ainda não tem nada certo, ainda estamos ali em fase de avaliação das operações. O resultado operacional financeiro deve vir com consistência na entrega, é um momento ainda pressionado, talvez aquela questão de varejo entregando consistentemente a evolução pode vir a trazer uma surpresa positiva. acompanhamento das maturações das lojas, especialmente as mais novas, e do caixa líquido que havia sido zerado. Não espero aumento relevante na alavancagem, eles têm ali uma vontade de manter naquele nível. O cenário melhor no varejo, como dito, pode ter feito positivo. A evolução consistente dos dados entregues do varejo são algo que suportam a melhoria da qualidade do cenário que pode refletir na operação. A Serena, antiga ômega energia, que era a antiga ômega geração, buscando algum direcionamento de qual será o caminho seguido, o pipeline de investimentos, dividendos ou redução na alavancagem mais forte, podendo ser um mix, o foco no momento parece ser o cluster midnight lá nos Estados Unidos, então talvez a gente tenha o midnight 2 ali sendo iniciado. A operação financeira forte, esperada, a sazonalidade deve trazer resultado líquido como sempre negativo no primeiro semestre, a gente ainda está no primeiro semestre, o segundo trimestre é o que vai ser entregue agora, de modo a ser compensado pelo segundo semestre, nada que seja negativo, é por isso, padrão da forma sazonal que a operação opera. A redução contínua da alavancagem é esperada. XP, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a gente deve ter continuidade, desculpa, contínua, evolução das partes não cor da operação, aquelas partes de instituição financeira clássica, previdência, cartão seguros e por aí vai, e possível pressão na parte core, a parte de investimentos, renda variável, renda fixa, dado o momento de pânico do mercado e o resultado com um leve crescimento barra estabilidade quando eu penso consolidado. E Dux, esperada a manutenção da forte entrega com forte geração de caixa operacional, retirado os investimentos, o CAPEX, a redução na alavancagem por conseguinte algo esperado, a continuidade da redução de despesas com juros, dinâmica de ticket médio versus base de alunos será acompanhada, a operação tem mantido foco em crescimento da margem versus o giro ali, então foco mais no crescimento do ticket médio com investimentos em marketing pesando na margem ebítida, assim como a Cogna, se não me engano. Não é um problema, é pura e simplesmente uma vontade de fortalecer a marca vendo como melhor estratégia nesse momento. Incomoda zero, a precificação está ridícula. Zemp, bastante novidade esperada, a gente tem a troca do CEO, a gente tem a captação indo para a Assembleia Geral Extraordinária podendo atingir ele 450 milhões, o andamento de Starbucks e Subway podendo entrar para dentro da operação aqui no Brasil, esperada a evolução contínua do operacional financeiro que vem melhorando consistentemente, o acompanhamento da alavancagem sem esperar grande oscilação, está aí de qualquer forma bem tranquilo com a captação planejada que deve dar aquela azeitada que era necessária só para garantir que a alavancagem não vire uma questão aqui. E entrando as outras operações de Starbucks Subway, uma, duas, outra, pouco importa, deve ter uma diluição considerável do endividamento líquido ajudando a alavancagem a operar de forma bem mais tranquila. Possível reflexo positivo por melhoria do varejo que foi comentada inúmeras vezes. Isso dito que vem ao segundo trimestre de 2024 e dúvida. Dúvida está sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!